E aí pessoal, eu sou o Steffi Roy e hoje vou trazer pra vocês mais uma review, mais uma resenha, mais a minha opinião sobre Goodwish e vamos lá! Goodwish. Goodwish. Mas eu sou brasileira, eu falo it. Basicamente, a série é sobre meio que bruxaria, não é tipo bruxaria, tipo Harry Potter, apesar do nome falar bruxo, mas não é bem bruxo. É mais sensação do que bruxaria mesmo, tipo feitiço e tal, não tem feitiço, não tem... É basicamente sentimentos, sensações, impressões, pré-impressões e, claro, muita herbologia, apesar de não ter foco na herbologia, Mas você vê que teve um estudo delicado sobre herbologia pra escrever esse... o roteiro da série inteira. E convívio entre pessoas e o sentimento e os achismos de a pessoa pressentir, que é meio que um achismo, mas geralmente tá certo. Os bruxos da série, digamos assim, eles pressentem as coisas, eles falam, ah, você não devia fazer isso. Aí a pessoa fala, ah, você não manda em mim, sei o que, tem um negócio desse. Não com essas palavras, mas tem um negócio desse. Você não manda em mim, sei o que. Aí a pessoa vai e se ferra, porque não ouviu o conselho do coleguinha. Durante a série inteira tem umas três pessoas que têm esses pressentimentos e a história é muito legal. Não, sério, a história é muito legal, a história te prende. Eu achei que a série seria, tipo, bruxos com varinha ou bruxos fazendo feitiço com as mãos ou com caldeirão, sabe? Coisas assim, mas não, a série é muito interessante mesmo. O modo como eles fizeram, o modo como eles pegaram a bruxaria, que esse tipo de bruxaria tá muito mais perto do que realmente é uma bruxaria boa, digamos assim. Não tem bruxaria boa ou má, mas pro que a pessoa emprega esses métodos, né? É muito legal, é muito interessante, ainda mais pra mim que gosta desse universo inteiro de bruxaria, de negócio de pagão, de... Enfim, pra mim que gosta dessas coisas, eu espero que vocês também gostem de coisas assim. Meio que ficcionais, mas com um pouco de estudo você acaba descobrindo que existe mesmo. Isso tá muito perto da realidade, então eu achei muito bom o modo como eles colocaram. Então, é... várias pessoas diferentes, era numa cidade pequena, então... Eu fiquei com uma sensação, tipo, cara, eu preciso morar numa cidade minúscula desse jeito. Eu quero conhecer um monte de gente na minha cidade, eu quero... E, tipo, eu mal conheço os meus vizinhos, sabe? Então, eu fiquei com a sensação de eu preciso morar numa cidade pequena. Mas, considerando no Brasil, cidade pequena é sinônimo de falta de energia, falta de internet, falta de telefone. Esses três não podem faltar pra mim, pra minha pessoa, então fica meio ruim eu querer fazer isso. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, recomendo muito a vocês verem. Pelo que eu saiba, no Netflix só tem em inglês, mas ainda assim é muito interessante assistir. Mesmo em inglês com a legenda, né? A gente aprende casi de inglês mais aí. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam. Me sigam nas minhas redes sociais, compartilhem nas suas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui!